E então, eu criei o curso Panteão Ugarítico, Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Esse curso especificamente do Panteão Ugarítico, responde a pergunta, existe um só Deus na Bíblia? Claro que não! Existem milhares de deuses na Bíblia. E esse curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, nós vamos explorar os inúmeros deuses e as inúmeras deusas que têm nos textos bíblicos, mostrando como eles estão lá, mostrando de que maneira nós podemos perceber essa diversidade de divindades e também compreender que Javé, o Deus que muitos dizem que adoram hoje, na verdade ele não é nada do que estão contando por aí. Javé não é uma trindade, Javé não é um Deus todo poderoso, Javé não é onisciente, Javé não é onipotente. Ou seja, a divindade que os cristãos adoram hoje, dizem adorar hoje, não tem nenhuma relação com o Javé que está nos textos bíblicos. E nós aprendemos isso no curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Venha conhecer o Javé. Então é muito importante que a gente continue pesquisando e percebendo essas nuances nos textos bíblicos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto